A gente vai lá e já passou pra mim, porque até então, se alguém quiser falar, o microfone tá aberto, mas pra gente fazer uma coisa mais sucinta, a gente não gosta de ficar enchendo linguiça, como sempre foi, a gente quer falar realmente o que merece ser dito. Então, o microfone tá aberto pra quem quiser falar, tá? Bom, depois de, sei lá, dois anos, a gente volta a fazer, quase dois anos, a gente volta a fazer política. Eu, por diversas vezes, quando eu acordo, vejo a Helena, vejo o meu filho Antônio, eu tenho certeza de que não há nada melhor do que ficar em casa cuidando dos meus filhos. Mas a política realmente é algo que nos delega a também cuidar de outras pessoas e também o coração balança muito pra esse lado. Então, enquanto eu for vivo, enquanto meu coração bater, eu pretendo fazer política. Seja bastidores, seja sendo protagonista ou não, mas a política não sai de mim. Eu quero agradecer a todo mundo que tá aqui, principalmente essas autoridades, vocês todos são autoridades também, o Bruno, o Ashim, o Shabim, a Dil, que é um conselheiro, pai, é tudo na minha vida. Zé Ali, ex-prefeito, uma das pessoas mais honradas dessa cidade, Zé Ali, aqui, assim como você também uma vez assumiu o mandato de campão, Zé Ali teve que assumir, renunciou, por covardia, não, renunciou de tão honrado, de tanto caráter que ele tem, a gente, num momento conturbadíssimo da nossa história política com Jesus, ele teve que assumir o mandato, e pra não se submeter a certas situações fechatórias, preferiu renunciar, primão, pro mandato de prefeito, pra seguir com honestidade e andar de cabeça erguida com Jesus. Então, Zé Ali, muito me orgulho é também você estar aqui, Zé Ali. Zé Ali, hoje é suplente de vereador, é uma das cabeças mais pensantes que eu conheço em todas as áreas, jurídica, eleitoral, política, além de ser um... um queridíssimo amigo, e um cara de bom Jesus, e merece muito ainda ter um mandato letivo. E é do peça-termo que eu faço isso também. Obrigado a todos vocês, em especial também a minha família, que tá aqui, minha avó, no alto dos seus 83 anos, tá aqui, saindo de casa, não saindo de casa pra nada, que vem aqui nos peixe de liado. Então, eu vou lá te amo, muito obrigado por estar aqui, minha família paterna, meu filho, minha tia Martinha, meu tia Pedrinho, Tio Rani, que tá aí, o Antônio também, da família do Tibeto, eu não sei, Amanda, minha prima, da família também, minha mãe também, então muito obrigado, muito obrigado a todos vocês. A imprensa, o Timinho Proi, fez entrevista comigo agora, só falta dar uma luta de boxe, esse é bravo, o Alenca Salves, do blog do Alenca Salves, Marco Júnio, do blog do Marco Júnio, Frederico Sueli, que agora é o portais da Labona, mas é o blog do Frederico também, Feijão, Bebenes, Bebenes, eu não vi, tá aí, que volta da Labona, tá aí, o André do blog Desenha um dia, tem mais alguém na imprensa? Enfim, quem tiver, ex-autoridade também, tiver, eu não vou ligar. Vamos pro que interessa. Ah, também não poderia deixar aí, eu já tenho visto aí, deixa eu colocar os autos. Mas eu vi aqui entrando vários servidores da Prefeitura, fico muito honrado por vocês terem a coragem de enfrentar um governo perseguidor igual tá aí, vocês viram aqui botar a cara na régua, mas muito obrigado a vocês. Aliás, o governo ir pra fazer jardim é excelente, mas pra cuidar das pessoas é péssimo. Mas isso é pra uma outra história, pra uma outra eleição, agora eu não vou falar de eleição do deputado federal. Pessoal, eu seria candidato a deputado federal, todo mundo sabe, mas na política, assim como na vida, tudo tem seu tempo. E num momento, nem a razão e nem meu coração disseram que eu deveria ser candidato. Então, eu preferei recuar. E a primeira opção que me veio à cabeça, eu fui ouvir o meu líder político, meu líder partidário é o prefeito Eduardo Paes, presidente do meu partido. E ele autorizou na hora, e ele falou que já ia me impedir mesmo, se eu não fosse candidato, ia apoiar a sua crise. Eu e aqui, nós tivemos uma afinidade de cara, esse moleque é um fenômeno na política. Ele, quando ele for falar, vocês vão perceber o que eu estou falando. Ele fala com verdade, não é um rapaz que fica enrolando ninguém. Ele é muito mais novo, um pouco mais novo que eu, mas me dá um banho na política. O Aquiles nunca foi deputado. Eu sei que muita gente tem curiosidade de saber. Ele vai contar um pouco da trajetória política dele. Mas se eu estou aqui hoje, avalizando, é porque eu não tenho dúvidas. que o Aquiles vai retribuir depois. Eu não tenho acordo financeiro nenhum com o Aquiles. Estou falando isso aqui na frente da minha filha, da minha mãe, da minha avó, da minha irmã, da minha família. Eu não estou apoiando o Aquiles em troca de um centavo. A gente tem um acordo por bom Jesus e não está apoiando. Se ele vai cumprir lá na frente, isso são outros 500, que eu prefiro pagar para ver. Porque muita gente fica assim, ah, vem um candidato aqui fora, só vem aqui, pega os votos e não volta mais. Eu prefiro pagar para ver. Mas eu não tenho dúvida. Porque eu conheço o Aquiles, sei da humildade dele e da palavra dele. Ele já provou para mim que tem palavra. Então eu vou apostar todas as minhas fichas nele. Quem votar no Aquiles é a mesma coisa que votar em mim. É muito importante. Eu não tenho dúvidas que o Aquiles vai ser eleito. Não tenho dúvidas. Mas é muito importante a gente mostrar a força do nosso grupo político aqui em Bom Jesus. Aqui tem que ser bem votado em Bom Jesus. Para mostrar que o nosso grupo está vivo, está ativo. E isso vai refletir lá em 2024. Não estou dizendo que eu sou candidato a presidente. Isso é oito eleições. Mas o nosso grupo vai estar vivo em 2024. Tem que estar vivo em 2024. E o reflexo disso vai ser na eleição agora. Então todo mundo que está aqui, vamos correr atrás. Tentar multiplicar os votos. Não descansar. Porque cada voto vai valer muito para o Aquiles e para mim. Que a votação que ele tiver vai ser refletida no nome do Tatu. Eu que estou colocando a cara na reta. Vocês todos também. Então eu preciso muito agora do apoio de todos vocês. Eu quero licitar o Tiagão também do projeto da Rede. Que faz um projeto magnífico por Bom Jesus. Ele roda essas periferias onde tem político, tem prefeito que nunca pisou. Buraco quente. Inhame, na usina Santa Isabel. Tem prefeito que nem sabe onde fica. Então Tiagão, parabéns por você transitar nesse lugar. Levando dignidade para as pessoas. Se tudo for ver, tudo muito mais para a gente. E agora eu vou falar para a família. Que é a forma trans. Parabéns. Projeto A Rede. Depois você vai seguir no Instagram. Pessoal, eu acho que o Aquiles tem que se apresentar, falar. Depois de depender eu falo um pouquinho mais. Realmente eu estou com muita saudade de fazer política. Não vejo a hora de passar. De passar um ano e meio. Mas enfim. Eu apresento ou eu apresento? Bom, então eu vou passar a bola para quem sabe fazer gol. Com vocês, aqui no Parabéns.